Brasil, de quem é essa terra? A base da estrutura fundiária brasileira está diretamente relacionada ao processo de colonização do país. A partir do ano de 1500, as terras passaram a pertencer à coroa portuguesa. Comunidades inteiras foram dizimadas e suas terras foram subtraídas de forma violenta pelos colonizadores. Em 1532, o rei de Portugal distribuiu grandes extensões de terras para um grupo pequeno de pessoas. Esse período da história influenciou a formação de grandes latifúndios improdutivos e uma profunda desigualdade social vivenciada até hoje. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil conta com mais de 15 milhões de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares e mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. As áreas com menos de 10 hectares representam um pouco mais de 50% dos estabelecimentos rurais no país, mas ocupam apenas 2,29% do território nacional. Enquanto isso, as áreas acima de mil hectares, que representam apenas 1% dos estabelecimentos, ocupam 47% do território nacional. A questão fundiária no Brasil tem uma relevância histórica porque foi a partir das apropriações de grandes porções territoriais do nosso país que o capitalismo floresceu no Brasil. Em 1850, nós temos um primeiro regime de terras com a Lei de Terras. É uma lei que estabeleceu a aquisição de terras por brasileiros, através, evidentemente, do mecanismo de compra e venda, excluindo naquele momento histórico populações indígenas, quilombolas e os camponeses. Esse regime jurídico foi sendo, ao longo do tempo, alterado, sem que houvesse previsão para aquisição de terras para estrangeiros. A legislação brasileira atual que disciplina a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros é a Lei 5.709, de 1971. Portanto, a legislação ainda no final da década de 70, editada pelos militares, que visava disciplinar o ingresso de capital estrangeiro no país, bem como o processo de desenvolvimento nacional. Essa legislação veio no contexto de uma série de outras leis de conteúdo agrário que visavam ordenar o processo de ocupação brasileiro, sobretudo na Amazônia Legal, onde ainda havia, segundo a perspectiva dos militares, um vazio populacional, embora essa perspectiva ignore a existência dos ribeirinhos, das populações tradicionais e dos indígenas. A partir da década de 1990, houve o advento do neoliberalismo e do processo de financiamento, de expansão do agronegócio e de entrada de capital estrangeiro no meio rural. Esse movimento resultou no início da tramitação de diversos projetos, em especial o Projeto de Lei 2.963, de 2019, de autoria do senador Irajá Abreu, do estado de Tocantins. E esse projeto de lei, ele permite a aquisição de terras localizadas em todo o território nacional a estrangeiros. Esse projeto de lei, ele, em alguns dispositivos que estão presentes, permite, por exemplo, que pessoas de nacionalidades distintas possam adquirir até 100% de terras localizadas em municípios brasileiros, o que é um absurdo. Além de um evidente ataque à nossa soberania, tendo em vista o permissivo estabelecido em mecanismos, ele afronta a soberania alimentar, nutricional, daqueles que produzem, que trabalham na terra e que utilizam a terra não como bem de mercadoria, mas utilizam a terra como trabalho para se reproduzir social, cultural e economicamente. Esse avanço do capital estrangeiro no Brasil é uma realidade em todo o país. Para mostrar na prática os impactos de tudo isso nas comunidades rurais e nas populações do campo, da floresta e das águas, vamos para o estado do Maranhão. O Maranhão fica localizado na região nordeste do Brasil. Possui uma área de 331 mil metros quadrados e uma população superior a 7 milhões de pessoas. São quase 220 mil estabelecimentos rurais e as porcentagens de distribuição de terra seguem a média nacional, ou seja, poucas pessoas ocupam a maior parte do território e a grande maioria com pouca terra para produzir. Primeiro dizer que o estado do Maranhão é um dos estados do Brasil com maior incidência de conflitos agrários e socioambientais. Nos últimos anos a gente tem percebido um avanço gigantesco na violência do campo, principalmente quando se trata a questões da utilidade de terra, tentativa de assassinar, tentativa de disfusão. E muito isso se dá pelo avanço das fronteiras agrícolas, sobretudo na região sul do estado e também leste. Uma dessas fronteiras agrícolas em expansão e que conta com profundos conflitos agrários é a região do Mato Piba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nessa região predomina a produção de soja e milho. A comunidade visitada fica dentro do Parque Estadual do Mirador, que faz parte do Mato Piba. As pessoas que moram nessa região convivem com as incertezas que a expansão do agronegócio lhes impõe, sendo que a evolução do desmatamento nas últimas décadas está bastante conectada à emergência da economia do agronegócio da commodity de soja. A expansão da fronteira agrícola sobre a região foi se traduzindo em lugar de intensos e violentos conflitos por terra. A gente percebe que ele tem avançado muito no cerrado do Maranhão. Percebe ainda que temos várias terras que foram gliladas e há tentativa de expulsão. Há exemplo lá no Parque Estadual do Mirador, que dentro do parque, quando foi criado, já existia as famílias tradicionais lá dentro. Percebe que lá já tem incidência de registros de imóveis por parte de empresas privadas. se dá também para o processo de investimento de capital estrangeiro. Então percebemos ainda que muitas das bacias hidrográficas, a exemplo das fontes, das nascentes, há uma preservação por parte das famílias. E se porventura elas forem expulsas por esse monocotivo e não ter uma atenção do governo, tanto federal como estadual, percebe que vão perder tudo isso. Eu nasci e me criei lá. Meu pai nasceu e se criou lá naquela região. E morreu com 78 anos de idade. E eu fiquei lá, criei esses filhos lá e vim para cá em 2006. Fui obrigado a vir de lá porque a gente não aguentava mais o sofoco lá, a pressão, porque quando o parque foi criado lá, a gente já achou a gente lá dentro, mas o governo não teve uma decisão de ver o que tinha lá dentro para poder criar o parque, né? Quando criou, foi com essa pressão em cima da gente lá. Tenho 26 anos, sou filho daqui mesmo. Meus pais e meu avô são filhos daqui. Eles sempre moraram aqui, sempre trabalhamos de roça, estudei fora e morando aqui. Aí eu trabalho também junto com meus pais aqui na roça. e meu avô também. A previsão nossa aqui é de adquirir alguma coisa que tenha, tipo um documento. A gente não sabe se é terra de empresa ou de estado. Sempre vem órgão aqui, mas a gente não sabe de quem é essa área aqui, o parque, porque sempre vem empresa diferente. Hoje a gente tomou conhecimento que tem umas empresas que atuam aqui dentro. Só que a equipe que trabalha aqui, ele se representa como se fosse do estado, mas a gente vê que por trás tem um grupo de gente que faz uma pressão grande dentro. A gente teve até conhecimento nos documentos, muita área de terra aqui que são documentada em nome de empresa. A gente vê também muitas pessoas aqui em procura de... Até de compra de terra aqui, já apareceu gente querendo comprar terra, outros querendo vender, que a gente tem nome de empresa. Essas empresas aí interrompam meio mundo aí, aí eu fico dizendo que a reserva é aqui. A reserva de terra é aqui. Aí o carro diz que a gente não quer deixar a gente trabalhar aqui. Eles querem derrubar meio mundo lá que é para dizer que aqui é a reserva de terra aqui. Aí não quer. A gente trabalha por isso. E quando a gente bota uma roça, eles vão vigiar lá o lugar que aí vão para queimar a roça, que é para caçar meio, que é para esse carro vai embora. Aqui e lá a gente cria uma galinhazinha para poder sobreviver, aí cria um porquinho para poder sobreviver. E a roça também, que a gente se não botar no... O pobre você sabe que tem que ser a roça, né? E nós queremos ser reconhecidos para o governo, que por um jeito assim com que nós não somos reconhecidos, né? O nosso lugar é bom, nós não queremos deixar nosso lugar. Eu não quero deixar meu lugar, meu lugar aqui é bom. Nós estamos com o que nós não estamos vistos pelo governo, porque nós não temos estrada, nós não temos energia, nós não temos um posto de saúde. É obrigado a nós precisamos das outras comunidades para nós conseguirmos alguma coisa. Pois é, a vivência nossa aqui é assim, quase sem direito mesmo em nada, não tem... Só mesmo do trabalho da agenda, não tem ajuda de governo, nem de prefeito, nem um estilo de nada, mesmo só do trabalho. Aqui não tem água encanada, não tem energia, não tem escola, nem tem posto de saúde. Tudo é difícil aqui. Porque se quer um parque, aí não pode fazer nada aqui, que é no parque. O prefeito diz que não traz nada para cá porque é no parque. Aí nunca vem nada para cá. Onde o agronegócio com o financiamento do capital estrangeiro chega, olha a situação. A área totalmente devastada, sem nenhuma árvore, sem vida, sem nenhum animal, só soja. Aqui é um exemplo concreto da chegada do capital estrangeiro financiando o agronegócio. E no momento, estamos no estado do Maranhão, mas isso também é no Brasil inteiro. Essa situação é vista em várias partes do mundo. Por isso, foi criado o Fórum de Lutas pela Terra e pelos Recursos Naturais, o FLT, que reúne 11 organizações de diferentes continentes. O objetivo principal do FLT é fortalecer a mobilização e a luta internacional de organizações representativas da agricultura familiar, camponesa e indígena, promovendo o debate político e a troca de experiências entre as organizações. Nós vivem preservando as coisas na natureza, tudo bem feito, você pode ver no nosso serviço. E nós vivem ameaçados, eu acho que é tipo ameaça, porque eles chegam, eles falam que nós não podemos botar roça, não quer que nós trabalhe, e nós continuamos trabalhando sempre. e eles falam que o que quer é que nós saia, por um jeito que eles quer é que nós saia daqui de dentro. A grande diferença do agronegócio para a agricultura familiar é isso aqui, esse ambiente de preservação da natureza, das nascentes, então por isso é que a CONTAG tem uma luta muito grande em defesa do meio ambiente, e é no enfrentamento dos projetos de leis que aparecem no Congresso, no nosso Parlamento, para poder flexibilizar o desmatamento, flexibilizar a concentração de terras. O órgão hoje a quem a Lei 5.709 atribui a competência para autorizar e fiscalizar a aquisição de imóveis rurais para estrangeiros no Brasil é o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Contudo, o INCRA não dispõe de elementos, seja elementos materiais, pessoal, tecnologia, sistemas, bem como de elementos normativos que possibilitem uma efetiva fiscalização, de modo que é consenso entre os pesquisadores e mesmo entre os estudiosos e os próprios servidores do INCRA, os agentes estatais, que nós não temos um controle efetivo da aquisição de terras por estrangeiros no Brasil. Então, na minha perspectiva, são esses os dois grandes desafios na revisão da legislação. Atualizar a legislação segundo a perspectiva do cumprimento da função social e do respeito aos territórios constitucionalmente afetados, como os territórios quilombolas, as unidades de conservação, as terras indígenas, as áreas de reforma agrária e, ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos para que essas novas formas como o capital se movimenta possam ser fiscalizadas e possam ser submetidas a um controle do Estado quando, no seu ativo, constar imóveis rurais no Brasil. Em 2020, com o aumento dos conflitos agrários socioambientais aqui no Maranhão, a FETAEMA decidiu começar, então, retomar o processo de publicação do livro de conflitos agrários aqui no Estado. Estamos indo para a nossa segunda edição como forma também de denunciar o que vem acontecendo contra a violação dos direitos humanos aqui e das pessoas que vivem, principalmente, no campo, que são impactadas diretamente pelo avanço dos grandes empreendimentos, dos grandes projetos, forma de passar para além das denúncias nas comissões de combate à violência no campo e na cidade. Nesse momento em que o Brasil passa por fome, desemprego, insegurança alimentar, menos trabalho no campo, a gente vê a agricultura familiar como espaço de vida digna, com qualidade, acesso à alimentação, mas para isso precisamos ter a terra e ter políticas públicas. Os indígenas, os quilombolas, os assalariados rurais, os agricultores e agricultoras familiares sempre lutaram para defender a sua terra e seu território. É tarefa das organizações do mundo todo manter mobilização permanente para impedir que o poder econômico destrua nossas comunidades. Como disse Dom Pedro Causaldáliga, quanto mais difícil o tempo, mais forte deve ser nossa esperança. Vamos esperançar juntos e construir outro mundo possível. Essa terra é nossa. Vê toda essa gente com mais alegria plantando a paz colhendo a harmonia Reforma Agrária Por um Brasil sem latifúndio É nossa bandeira Vamos todos juntos Reforma Agrária Por um Brasil sem latifúndio Plantar a semente de uma nova era nesse chão fecundo Cl substanti Joe L'O üzer Laila 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 La Laila La Real Lá, lá, lá Lá, lá, lá